Vamos agora ver, com mais profundidade, algumas questões sobre a personalidade. Sempre que um grupo diverso de pessoas se reúne para trabalhar em equipe, suas ideias sobre como realizar o trabalho serão diferentes. Provavelmente, haverá conflito. Para a maioria das pessoas, o conflito não é uma experiência positiva, porque se sentem incomodadas, mas não deveria ser assim. Quando as pessoas compreendem que é possível transformar o conflito em oportunidade, o trabalho não é interrompido, mas é necessário que exista cooperação e confiança entre os membros do grupo para que a energia resultante do conflito gere bons resultados. Quando os membros da equipe confiam uns nos outros, o conflito torna-se uma oportunidade para estimular novos pensamentos e ideias criativas. Segundo Pierre Weil e Tom Pakhoff, o indivíduo no grupo sempre influencia e também é influenciado, não só pelas palavras ditas oralmente, mas também pelas palavras não ditas, traduzidas em gestos, posturas de aprovação e desaprovação, de acolhimento e aceitação e de rejeição indiferença. O ser humano é um ser altamente perceptivo e certamente percebe os seus semelhantes em atitudes favoráveis ou desfavoráveis à sua pessoa e também pela linguagem do corpo. Está aí parte das explicações das causas de simpatia e antipatia que sentimos diante de novas relações humanas. Quando a linguagem do corpo de alguém nos transmite conflito com nossos interesses, sentimos a desarmonia ao nosso redor e isso nos impele a adotar uma postura rígida, a nos isolarmos dentro do grupo ou a manifestarmos desaprovação e agressividade, entre outras reações. Então a reação de cada indivíduo em um contexto desfavorável, seja no meio social ou de trabalho, vai ser fortemente influenciada pela sua forma de ser no mundo, ou seja, por suas características de personalidade. Assim então, as relações interpessoais constituem a medula da vida. Elas formam e mantêm a nossa identidade pessoal. O eu toma consciência de si mesmo, de sua identidade original, pelo apelo ao outro e a rede de comunicações tecidas com os outros que nos leva a desenvolver as nossas potencialidades por toda a nossa vida. a influência da personalidade nas relações interpessoais. O vocábulo personalidade se origina de persona ou personare, que na língua latina significa soar através, expressão que se referencia a máscara que os atores no antigo teatro grego utilizavam para caracterizar as personagens que representavam. Assim, o senso comum permanece a ideia de que personalidade é aquilo que é refletido, que é mostrado por meio dos papéis sociais que as pessoas desempenham. Uma definição, hoje, amplamente aceita de personalidade é como um conjunto de traços e características singulares, típicas de uma pessoa que a distinguem das demais. Esse conjunto abrange necessariamente a constituição física, a alicerçada nas disposições hereditárias, os modos de interação do indivíduo com o mundo, seus hábitos, valores e capacidades. Suas aspirações, seus modos de experimentar afetos e de se comportar em sociedade e a maneira peculiar de lidar com o mundo, incluindo as defesas para se proteger das pressões e ajustamentos ao contexto social, constituindo um estilo de vida próprio. Assim sendo, a personalidade diz respeito à totalidade daquilo que somos, não apenas hoje, mas do que fomos e do que aspiramos a ser no futuro. Implica também que esse modo de ser só pode ser entendido dentro de um contexto sócio-histórico, geográfico e cultural, concebida como um conjunto de traços psicológicos com propriedades particulares, relativamente permanentes e organizados de forma própria. Então, a personalidade se revela na interação do indivíduo com o meio. O comportamento do indivíduo resulta de uma interação de suas características psicológicas, forma própria de organização com o meio externo, observando-se que determinados traços psicológicos de um indivíduo mostram-se mais relevantes em situações específicas e que a organização desses traços pode ser modificada na interação com o meio, por exemplo, num ambiente de medo, de estresse ou de ameaça à sua segurança. Então, cada indivíduo possui diferentes traços que predominam em determinadas situações, o que faz ressaltar a importância do contexto social no qual este está inserido, considerando, ainda, que alguns traços são considerados positivos ou negativos conforme o seu grupo social. As próprias características psicológicas do indivíduo podem ser modificadas e desenvolvidas conforme influência no meio. Ou seja, o comportamento humano pode ser modificado ou desenvolvido através da sua natureza humana, do seu componente somático, alguma doença, alguma dor, do seu sistema sensorial, da sua personalidade, da sua autoestima, do seu caráter, dos seus sentimentos e também do seu aprendizado. Então, a maioria das pessoas tem uma teoria implícita a respeito da personalidade humana, isto é, um conjunto de crenças e inferências acerca da personalidade também dos outros. Em geral, a partir de um traço atribuído, faça inferência de muitos outros numa sociedade sem qualquer informação a respeito. Por exemplo, ao inferir que uma pessoa é inteligente, possivelmente outros atributos como competente, criativo e eficiente e outros traços não necessariamente relacionados serão atribuídos a esse indivíduo. O meio também pode favorecer ou impedir o ajustamento emocional das pessoas, podendo-se distinguir três tipos principais de barreira ao ajustamento do indivíduo. Primeiro, as barreiras situacionais, ou seja, os impedimentos e obstáculos que dificultam a atuação do indivíduo em dado momento ou em dado contexto. Outra barreira são as interpessoais, que são obstáculos e impedimentos criados por pessoas ao desenvolvimento de uma ação ou indivíduo. E também os obstáculos intrapessoais, que podem estar relacionados a uma condição física de eficiência, né? Ou seja, uma dificuldade auditiva em ouvir os outros. Ou a um conflito pessoal que o indivíduo esteja experimentando particularmente naquele momento. A partir das questões da personalidade, uma das questões que nós queremos desenvolver é o que é ética profissional? Como nos comportamos diante das situações de trabalho dentro da sua questão de caráter? Daí, então, é extremamente importante saber diferenciar a ética da moral como também do direito. Essas três áreas de conhecimento se distinguem, porém, têm grandes vínculos até mesmo sobreposições. Tanto a moral como o direito baseiam-se em regras que visam estabelecer certa previsibilidade para as ações humanas, principalmente em sua coletividade, na sua forma de ser da sociedade como um todo, no grupo, como é que essas pessoas funcionam, pensam e se comportam. Ambas, porém, se diferenciam. A moral, por sua vez, estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem viver. A moral independe das fronteiras geográficas e garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam esse mesmo referencial moral comum. Já, por sua vez, o direito busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado. As leis têm uma base territorial. Elas valem apenas para aquela área geográfica onde uma determinada população ou seus delegados vivem. Já, por sua vez, a ética é o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. E estes são, geralmente, opiniões ou julgamentos individualizados, diferente da moral, que ela leva em consideração o contexto. Um dos objetivos da ética é a busca de justificativas para as regras propostas, pela moral e pelo direito. Ela é diferente da moral e do direito, pois não estabelece regras. Esta reflexão sobre ação humana é caracterizada de ética e tem, como já foi afirmado, um ponto de vista individual. Vamos agora ver a questão da ética profissional. Quando se inicia essa reflexão sobre ética profissional? Esta reflexão sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão deve iniciar bem antes da prática profissional em si. A fase da escolha profissional, ainda durante a adolescência, muitas vezes, já deve ser permeada por essa reflexão. A escolha por uma profissão é optativa, mas, ao escolhê-la, o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório. Geralmente, quando você é jovem, escolhe sua carreira sem conhecer profundamente o conjunto de deveres que está prestes a assumir, tornando-se parte daquela categoria que escolheu. Assim, toda a fase de formação profissional, o aprendizagem das competências e habilidades referentes à prática específica numa determinada área, deve incluir também a reflexão, desde antes do início dos estágios práticos. Então, aí, ao completar a formação em nível superior, o técnico, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento com a categoria profissional onde formalmente ingressa. O fato de uma pessoa trabalhar numa área que não escolheu livremente, ou o fato de pegar o que apareceu como emprego por precisar trabalhar, o fato de exercer atividade remunerada onde não pretende seguir carreira, não isenta da responsabilidade de pertencer, mesmo que temporariamente, a uma classe, a uma tarefa ou a competência profissional com ética e a deveres a serem cumpridos. A questão da ética profissional é também uma reflexão. Algumas perguntas podem guiar estas reflexões até ela tornar-se um hábito incorporado ao dia a dia. Pode perguntar-se a si mesmo, estou sendo um bom profissional? Estou agindo adequadamente? Realizo corretamente minha atividade? Então, é fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitudes que não estão descritas nos códigos de todas as profissões, mas que são comuns a todas as atividades que uma pessoa pode exercer. Atitudes de generosidade, de cooperação no trabalho em equipe, mesmo quando a atividade é exercida solitariamente em uma sala, ela faz parte de um conjunto maior de atividades que dependem do bom desempenho desta. Uma postura proativa, ou seja, não ficar restrito apenas às tarefas que foram dadas a você, mas contribuir para o engrandecimento do trabalho, mesmo que ele seja temporário. Assim, então, quando nós falamos de ética, estamos falando também de responsabilidade, estamos falando de respeito, estamos falando de transparência, estamos falando de integridade, estamos também falando de cidadania e também de lealdade. Assim, as leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional. Mas há muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem parte do comprometimento do profissional em ser eticamente correto, aquele que, independentemente de receber elogios, faz a coisa certa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto